Música A Higio vivia para a Higia, Higia vivia para mim Todo o lominho era de Higia, e lo de Higia para mim Pero uma noite saiu prometendo me voltar E até hoje eu ignoro porque me deixara porque não voltou Aún eu tenho guardado o que lhe perteneceu Aún conservo eu intacto, tudo igual, tal como quedou Até o dedo do guante que ela se olvidou quando partiu Aún está señalando a porta do quarto por onde saiu Música Ajá, te fuiste con o frio que haces Aún eu tenho guardado o que lhe perteneceu Aún conservo eu intacto, tudo igual, tal como quedou Até o dedo do guante que ela se olvidou quando partiu Aún está señalando a porta do quarto por onde saiu Aún eu tenho guardado o que lhe perteneceu Te la comiste, pocho Aún eu tenho guardado o que lhe perteneceu E aí